Turismo e direitos do consumidor. Durante a Copa do Mundo, quem for visitar as cidades que terão jogos do Mundial vai receber um guia. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. É isso mesmo. O material vai ser impresso em três línguas. Inglês, espanhol e português. Quem vai nos dar mais informações é a secretária nacional do consumidor, Juliana Pereira. Boa noite. Quais são as principais informações que o consumidor vai encontrar nesse guia? São informações sobre os serviços turísticos, principalmente aqueles de hospedagem, aquele que envolve restaurantes, bares, transporte terrestre, transporte aéreo, os serviços que envolvem proteção do consumidor no ambiente de turismo. E em que locais esse guia vai ser distribuído? Qual a tiragem? A tiragem, nós não temos ainda uma tiragem. A divulgação e a entrega será, nesse primeiro momento, nas 12 cidades-sedes da Copa do Mundo e serão entregues nos aeroportos, na rodoviária, nos órgãos de defesa do consumidor. Estamos negociando com a FIFA para também entregarmos próximos ao estádio, onde já acontecerão os jogos da Copa. Enfim, todos os lugares que tiver bastante divulgação pública. Caso o turista tenha alguma reclamação para fazer sobre hospedagem, alimentação, enfim, como que ele deve proceder? Estamos organizando, junto com os PROCONs das cidades-sedes da Copa do Mundo, atendimentos especiais para os consumidores. Então, os PROCONs de cada cidade-sede atenderão os consumidores que, eventualmente, sendo brasileiro ou estrangeiro, tenham problemas de consumo. Há outras ações previstas nesse acordo entre Embratur e Ministério da Justiça? Sim, nós vamos promover, agora em março, um seminário internacional sobre a proteção do consumidor turista, visando, primeiro, divulgar o quanto o Brasil está se preparando para atender bem os turistas estrangeiros que virão pela Copa e também para discutir a proteção do consumidor em outros países que já têm essa tradição no seu ordenamento jurídico. Obrigada, secretária, pelas informações. Renata? Obrigada, secretária. Obrigada, secretária. Obrigada, secretária. Obrigada, secretária. Obrigado.